Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Olico Fácil Tutoriais, sejam bem-vindos no canal. Eu vi um vídeo no YouTube que o pessoal conseguiu instalar o Windows 11 em qualquer computador e eu vou fazer isso agora nesse notebook aqui da Acer, antigo hein, esse que é bem antigão lá. Vamos ver se ele vai suportar, ok? Vamos fazer o teste, já estou com o Windows 10 Pro e já vamos fazer os procedimentos aqui, não tenho risco de perder nada, nenhuma informação nesse notebook, então vou fazer aqui conforme eu vi o procedimento, hein, primeiramente baixar a ISO do Windows 11, a gente vai fazer isso agora. E é claro que eu vou ter que ter muita paciência para trabalhar nesse notebook aqui, mas vai ser um teste para vocês confirmarem aí, se o computador de vocês for um pouquinho melhor, está com o Windows 10, não consegue pôr o Windows 11 porque não passou no teste, dessa forma você vai conseguir instalar o Windows 11 no seu PC, no seu notebook, ok? Vamos fazer até o final aqui, fique comigo até o final para a gente ver se vai dar certo. Fiz a pesquisa aqui, ó, Windows 11 Download ISO, para a gente entrar direta no site da Microsoft, ok? Você vai entrar no site da Microsoft, que aí você vai ter disponível a última versão do Windows 11, beleza? Então entra aqui no site, clica aqui para baixar, escolha a última versão do Windows 11 disponível aqui no site. Então vamos criar a mídia, baixar a ISO, você vai clicar aqui em selecionar Download. Você vai acompanhar um pouco comigo aí, porque o computador não vai ajudar muito, então, em algum momento vai ter cortes aqui para não atrasar vocês aí também. Beleza? Consegui colocar o Multi Edition. Baixar aqui para escolher um idioma ou região, vou colocar aqui Brasil ou é português? Português, idioma, né? Não é da país. Vamos clicar aqui. 64 bits. Opa! E já vai começar o Download. Agora a gente vai guardar o Download aqui, ó. O tempo do Download vai demorar meia hora aqui, mas para você, 30 segundos. E um recadinho para vocês, né, enquanto finalizo o Download aqui. Se você tem o Windows ativado, ótimo. Se você ainda não tem o Windows ativado, eu tenho uma proposta legal aqui para vocês aqui. A licença do Windows 11 profissional, pessoal, aqui na Alien Gamer, sai por R$ 139,00. Só que você tem um cupom de desconto chamado OQF30. Olha que fácil, 30. Você vai ter 30% de desconto nesse pacote do Office, nessa licença, e vai sair por R$ 97,30. Olha só, muito desconto para vocês, hein? Mas é só aqui no canal, olha que faço os tutoriais, que tem esse descontão. Continuando aqui, pessoal, terminou. Ok, agora vamos clicar aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, vamos abrir a pasta. Vamos abrir a pasta, vou fechar os navegadores aqui. Não precisamos mais deles. Ó, a ISO está aqui, a última ISO do Windows 11. Então a gente vai clicar para abrir. O Windows 10, ele já reconhece, né? Ele cria uma unidade virtual quando você abre uma ISO. E é basicamente isso que vai acontecer. Clicar aqui em abrir. Beleza. Beleza. Por enquanto a gente não vai fazer nada, ó. A única coisa que a gente precisa fazer agora, depois que a gente clica para abrir a ISO, a gente vai clicar aqui na unidade, ó. Ficou E dois pontos. É só isso que a gente precisa por enquanto. Então agora a gente vai abrir o CMD. CMD, a gente faz a pesquisa e entra como administrador, ok? E executa como administrador. Esperar abrir. Duas horas depois. Maravilha. Agora é só esperar abrir o comando DOS aí para a gente prosseguir. Lembrando, então, a letrinha, letra E, no meu caso aqui, de vocês aí, pode ser outra, tá? Então a gente entra aqui no E dois pontos, ó. E dois pontos. E dá esse comando aqui, ó. Setup. Escreve direito, hein? Espaço. Barra para a direita. Deixa eu pegar a barra para a direita. Product. Pro. Du. Ok? Espaço. Server. Esse é o comando. E dá um Enter. Nesse momento, irá fazer o processamento para abrir o setup. Do Windows Home. Mas tem que aguardar. Lembrando que ele está fazendo a leitura aí de 6 GB. Como eu estou com um HD mecânico, então o processo pode demorar mais que o normal. Se você tiver já um SSD, por exemplo, esse processo todo que a gente está fazendo vai ser muito mais rápido. Inclusive, vou deixar alguns links de produtos de SSD para você, se ainda não tem, colocar. Esse notebook aqui é um de teste, então ainda não tive a necessidade de colocar nele. Você viu que executou aqui o logo do Windows 11? Agora é só aguardar. Enquanto isso, eu vou fechar as janelas do fundo aqui. Quanto menos opções para ficar forçando o Windows, melhor. Então, fechei aqui. Fechei aqui. E fechei aqui também. Fechando as janelas que estavam abertas. Fechar tudo. Ok. Então, o logo do Windows já está aqui para começar. Vamos aguardar. Está criando algumas opções já para iniciar a instalação. Maravilha. Começamos aqui o processo. Apareceu aqui. Instale. Instalar o Windows Server. Mas não é o Windows Server, tá? É o jeito que a gente iniciou. Mas você vai clicar em seguinte que ele vai estar instalando o Windows 11. Você clica em seguinte. Ele vai procurar atualização. E já vai fazer os procedimentos para inicializar a instalação. Lembrando que esse é um método de instalação no Windows dos mais recentes, tá? É muito top essa instalação. Pouca gente sabe. Então, você está sendo aí privilegiado a saber como instalar o Windows 11 em PC fraco. Em notebook fraco. É o caso desse aqui, viu? Nossa, esse aqui está fraco mesmo. Maravilha. Você vai clicar agora em aceitar. E aí te dá a opção de fazer uma instalação limpa ou manter os arquivos pessoais. Eu não tenho nada aqui de arquivo importante. Eu posso manter ou não. Vai ser indiferente. Mas você escolhe aí também. Eu vou manter aqui no meu caso, tá? Aqui perguntou se deseja continuar a utilizar a sessão. Eu coloquei aqui que sim. Maravilha. Agora vai começar a fazer todo o processo. Lembrando que esse processo vai ser tudo dentro do Windows 10. Ele em nenhum momento vai reiniciar e iniciar a instalação. Depois ele vai manter o Windows 10 aqui ativo e vai fazer todo o processo de instalação e atualização nele. Verificou a atualização. Agora está começando a instalação. O processo aqui está lento. Mas é porque o notebook não ajuda tanto. Vou clicar aqui em atualizar. Falando que pode alterar o idioma. Agora iniciou o processo. Maravilha. Agora vamos clicar em instalar. Aparentemente está dando certo, hein, pessoal? Olha só o que vai acontecer. O que eu disse, né? Ele está aqui nessa tela azul. Mas o Windows 10 está aqui, ó. Ele está em execução em segundo plano aqui. Então, vou deixar só na tela aqui. Mas agora é aguardar mesmo. Nesse caso aqui eu vou pausar. E na hora que terminar a gente continua. Senão eu não aguento aqui. Meu celular não aguento. Até o momento chegou no 100% e já está preparando a instalação. Vamos desenhar o computador. Rapaz, né? Está dando certo, né? Vamos ver se mais algum erro, né? Vamos acompanhar até o final. Iniciou mais uma vez. E olha só, hein. Rapaz, né? Vai dar certo mesmo. 33% já foi, hein. Falta pouco para a gente confirmar, hein. E olha só que bacana, pessoal. Como eu coloquei lá para não fazer a instalação do zero. E sim aproveitar lá os ficheiros que estavam lá. Ele meio que já criou o usuário que estava antes. O usuário chamava Win. Ele criou já o usuário Win. Está finalizando aqui. Por enquanto não precisou passar naqueles procedimentos de configurações iniciais. O que eu achei muito bom. Eu já estou acostumado, mas está avisando, né? Essa operação pode demorar alguns minutos. Faz horas que eu estou aqui. Coisas boas estão a chegar no seu caminho. Não desligue o PC. Quem diria, hein, Acer? Você, original Windows 7 e Windows 11. Como isso é possível? Ah, olha que fácil tutorial, né? Bom, pessoal. Agora vamos finalizar aqui. Aqui os procedimentos padrões que a gente já sabe configurar. Senão é só prosseguir. E tem um pouquinho de paciência aí. O contador folhento é igual o meu. Mas, aparentemente vai dar tudo certo, hein? A gente não está aceitando o toque do pocho. Eu acho que ele não estava rindo, né? Agora foi. Com certeza, configuração aqui. E está pronto, pessoal. Chegou mesmo o Windows 11. No Acer. Quem te viu, quem te vê, hein, Acer? Olha só. Agora é só fazer os procedimentos padrões. Achei interessante a parte, então, que eu comentei. Já tinha o Windows 10 Pro. Eu instalei e pedi pra manter os ficheiros. Ele não seguiu aquele procedimento de criar usuário e tudo mais. Gostei. Se você gostou também, galera, ó. Se inscreva aqui no canal. Eu vou entrar aqui pra vocês verem o canal. Que é porque... Olha que fácil tutorial. Se inscreva, se gostou, ó. Deixa o seu like. E até a próxima. Fui! Agora eu vou ajustar o Super Acer no Windows 11.